Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Com uma sequência de 11 jogos consecutivos no time titular do esporte na Série B do Campeonato Brasileiro, o jovem volante Fábio Matheus, de 20 anos, assumiu a posição após a lesão de Fabinho. Com o retorno do experiente jogador ao banco de reservas nas últimas rodadas, o jovem revelado pela base do esporte comemorou as oportunidades e falou sobre uma, briga saudável, pela titularidade. Graças a Deus venho tendo bastante oportunidade e fazendo o que o professor Enderson tem pedido. Venho trabalhando mentalmente e fisicamente no dia a dia para que eu possa dar o melhor para a nação rubro-negra dentro de campo. Quero continuar evoluindo para ter mais oportunidades. Sei que a briga é constante no dia a dia, mas é uma briga saudável entre meus companheiros e eu. Todo mundo quer dar o melhor para a nação rubro-negra, disse Fábio. Com dois gols marcados em 17 jogos pela segundona, Fábio Matheus é um dos atletas que mais corre durante as partidas. O jovem jogador também comentou sobre sua preparação física. Venho fazendo o que a fisiologia tem pedido. Tendo uma boa alimentação, uma boa noite de sono e suplementações. Isso só tem melhorado meu rendimento dentro de campo, disse o volante, que em junho renovou contrato com o Leão até 2026. Atual líder da Série B e em busca de aumentar a distância para os adversários, o esporte entra em campo nesta sexta-feira 11, às 9 e meia da noite, diante do Tombense, no estádio Soares de Azevedo, em Murié. Sobre o duelo, o jovem volante Fábio Matheus, um dos pilares da campanha rubro-negra na competição nacional, relembrou as dificuldades de logística para chegar no local da partida. Mas reforçou que voltar com os três pontos é uma obrigação. Todo jogo da Série B é importante, todo jogo é difícil, estamos vindo de uma sequência boa de quatro vitórias, mas isso não está mexendo com o grupo. Sabemos do nosso objetivo final. A viagem vai ser longa, jogo difícil fora de casa, mas nada vai atrapalhar. Vamos buscar os três pontos fora para dar sequência na boa fase que vivemos na competição, finalizou a revelação leonina. E aí galera rubro-negra, estão confiantes em mais uma vitória do Leão fora de casa na Série B 2023 diante da Tombense? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso canal. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima.